Oh Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tenho mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Oh Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, oh Senhor, tens feito. Pois grande é a tua glória. Tu estás nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me das segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste.